Que as pessoas que vão utilizar essas figurinhas tenham a consciência que é para aumentar a conscientização da religião islâmica, não é para autopromoção, Muriel. Chegamos ao fim do Agora CNN. Obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação ao vivo deste sábado. CNN é maior do mundo, líder em dependência. Tchau, tchau, bom dia. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.